É, tempo e temperatura, quinta-feira, final de semana já se aproximando, Patrícia Santos, conta pra gente o que temos de novidade, bom dia e bom trabalho. Bom dia, bom dia Jorge, bom dia ouvintes do Ponto Final, uma ótima quinta-feira a todos, neste momento 28 graus na capital maranhense, o dia fica ensolarado hoje aqui em São Luís, há baixa possibilidade de chuva, as rajadas de vento podem chegar até os 39 km por hora, a temperatura irá variar entre 24 e 32 graus. No interior do estado, o clima também será parecido, em Açailândia, São Francisco do Brejão e Cidelândia, o sol predomina nesta quinta-feira, céu com algumas nuvens e aí sem chance de chuva também, a máxima esperada será de 35 graus e a mínima 21. Em Arari, Miranda do Norte, Cajari e Anajatuba, sol com aumento de nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva à tarde, chuva que deve ser passageira nesses municípios. À noite o tempo fica aberto, na região sul do estado condições também parecidas. Na cidade de Carolina, Estreito, Riachão e São Pedro dos Crentes, tempo fica quente, marcando a máxima dos 34 graus. À noite a temperatura cai, marcando os 21 graus. Na região dos Cocais, quinta-feira, ensolarada. Tempo tranquilo na cidade de Timbiras, Codó e Coruatá. Os termômetros marcam a máxima dos 35 graus e a mínima 23. Em Maracassumé, Centro Novo e Amapá do Maranhão, o dia amanhece com o sol acompanhado por algumas nuvens. Tem chance de chuva no início do período da tarde, chance de 20% também que não deve ser tão forte a chuva ali naquela região. As rajadas de vento podem chegar até 35 quilômetros por hora e a temperatura irá variar entre 23 e máxima de 32 graus, Jorge. Ok, tá bom, Patrícia. Obrigado pela participação aqui com a gente.